Ela fica rica de tomate Toma, 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 toma Vem mulher vem rebolando essa poupança Então joga pra mim, vem jogando, vem jogando Que essa cara de piranha de quatro tu toma Toma, toma e de pente tu toma Toma, toma e de quatro tu toma É o DJ Nano Só pinte de malandro Só pinte de malandro Só pinte de malandro Ela fica de quatro e toma, 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 toma Vem mulher vem rebolando essa poupança Então joga pra mim, vem jogando, vem jogando Que essa cara de piranha de quatro tu toma Toma, toma e de pente tu toma Toma, toma e de quatro tu toma Toma, toma e de pente tu toma Toma, toma e de quatro tu toma Toma, 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 toma É o DJ Nano Só pinte de malandro Só pinte de malandro Só pinte de malandro Toma, 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 Obrigado.